Sexta-feira é dia de música, vamos acelerar, né? Hoje a gente vai direto para o Vale do Mucuri. Fantone, Pesso e Vitor Cui, meus DJs, né? Eles estão lá com o cantor Niu Lima. Ele é mineiro de Telflotone e traz o Pagodão Baiano. Ah, você já dançou isso, né, Lamoniê? Já? É com você, Fantone, Pesso! É, Nico Mendes, é comigo mesmo. Um Pagodão Baiano aqui com o Niu Lima, direto de Telflotone. Hoje eu vou tirar até o óculos, viu? Para enxergar melhor. Eita zorra, bota, bota todo dia. 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 Eita zorra, bota, 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 bota. Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão. Ok. Nico Mendes, aproveitando aqui, vamos colocar no chão aqui. Niu, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, primeiramente, a vocês. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Rapaz, nesse clima gostoso. Você imagina o clima gostoso que está aqui, né, Telflotone? Ô, Nico Mendes. Onze anos de carreira? Onze anos de carreira, graças a Deus. A trajetória não foi curta, né? Foi uma trajetória muito grande. E graças a Deus, hoje estou no pagode baiano, que é o pagodão baiano hoje de verdade, que está balançando e sacudindo a galera. E é o que predomina no verão agora, a gente sabe disso, né? O que pagode baiano? O que que acontece? Há muito tempo atrás, né, essa junção do pagode, né, vou até apresentar vocês aqui, está aqui hoje comigo o Douglas, chega aqui no Douglas aqui. O Eric também está aqui, com a gente, aqui no fundo. E essa predominância, essa junção do pagode com esse ritmo baiano, com o axé, a gente chegou nessa junção hoje, que é o pagode baiano. E está predominando muito hoje na região, e principalmente agora, que está chegando o verão e chegando o carnaval, né? O ritmo que vai estourar no carnaval do pagode baiano. Com certeza. Quando a gente fala de praia, quando a gente pensa em praia, a gente pensa em pagode baiano e axé. E hoje é o que a gente faz isso. É praieiro? Na verdade, nós somos praieiros, né? Nós somos. E nesse clima que está em Teoflodão, está parecendo praia, rapaz. Isso aqui está parecendo praia, de verdade. Vamos estudar música. Vamos tirar a mão, vamos dar pra fazer nadar? E sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, eu tô solteiro, quero mais o quê? Ó, quero mais verão, quero mais pressão, quero mais. Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria. E por aí vai, é verão, é carnaval, é... É, vamos parar por aqui, que você falou que você quer namorar e olha quem está olhando ali, ó. Tem gente olhando a gente ali, né? Mas me diga uma coisa, a questão de carreira hoje, você tem uma banda, são 15 integrantes? Na realidade, a nossa banda, ela hoje, ela vem de uma crescente, né? A gente começou bem reduzida, eu não cheguei a falar pra você, a gente começou no sertanejo, ou melhor, começamos na rochadeira, da rochadeira a gente foi pro sertanejo, e naquela junção do sertanejo, a gente foi implementando ali alguns blocos de axé e pagodão no show, e o pagode baiano escolheu a gente, hoje eu tô no pagodão baiano e não consegui sair mais, porque esse ritmo, ele é bem contagiante, de verdade. Uma música que te marca, que quando você canta, todo mundo sabe, é new. Ó, na realidade, tem a nossa música também, que eu vou cantar daqui a pouco, né? Mal intencionada, tem muita gente que já conhece, mas quem não conhece, vai conhecer hoje. Mas tem uma música, ô Eric, Open Bay, é uma música que todo mundo pede. Fim de semana, tô preparado, chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. Fim de semana, tô preparado, chama as meninas, os parceiros, hoje pra cima, velho. E o que tem pra hoje é festa de Open, ó, e elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente. E as novinhas saluquinhas tão pedindo, e elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá. Se prepara pra sentar, vem, ó, vem, vem. Senta, 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 e por aí vai, a galera senta aí. Beleza. Deixa eu te falar, a música, a música hoje do seu trabalho. Nossa música de trabalho hoje, a gente já tá trabalhando ela tem mais ou menos uns dois anos, essa música. Como vocês sabem, a pandemia, ela deu uma segurada nos trabalhos de quem é artista, todo mundo viu o que aconteceu com a gente, né? Nós que vivíamos de música, então a gente deu uma, meio que uma sossegada nisso, mas hoje a gente vai fazer novamente. Mal intencionada? Um minutinho dela, vamos lá. Dá um minutinho dela. Vamos lá, pra lá. Simbora aí. Ó, vem. Mas ela veio pro pagode toda mal intencionada. Se arrumou todinha, chamou as amigas pra dar uma sarrada. Ela veio pro pagode toda mal intencionada. Se arrumou todinha, chamou as amigas pra... Ó, e desce, sobe, joga e sarra. Desce, sobe, joga e sarra. Flexionando e sarrando. Desce, sobe, joga. E desce, sobe, joga e sarra. Flexiona... Novamente, refrão, vem. E desce, sobe, joga e sarra. Desce, sobe, joga e sarra. Flexionando e sarrando. Desce, sobe, joga e sarra. Desce, sobe, joga. Flexionando e sarrando. Essa é a nossa música de trabalho. Mal intencionada. Pra quem não conhece, vai lá no YouTube. Só escrever mal intencionada, New Lima. Vocês vão poder acessá-la no YouTube. Como é que estão os shows? Graças a Deus, agindo agora de final de ano. Como vocês sabem, ela acaba ficando bem lotada. Mas eu gostaria de, principalmente, falar desse final de semana agora. A gente vai estar amanhã fazendo a primeira micareta da FECOC. E domingo, os nossos ensaios. O meu ensaio do NL, que é aqui no Botequim. Que hoje a gente está aqui no Botequim. Fazendo essa entrevista linda, que eles cedeiam esse espaço maravilhoso pra gente. Mandar aquele abraço especial ao Rodrigo Dupin. Muito obrigado. E não esquecendo também de ressaltar as pessoas que estão comigo já desde o início. Que é a Integrale, meu dentista. E a Academia Mais. Que, sei lá, um beijo. Obrigado pela moral de sempre. Você só não mandou lá o alô da produtora, né? Da dona da banda. Tem que mandar. Tem que mandar aula pra produção. Se não mandar, nós dois vamos apanhar. Tem que mandar a produção. Tantadini, estamos juntos. Um beijo no seu coração, viu? O que vai estourar no final de semana? O que vai estourar no final do ano? O que acontece? Agora, no final do ano, a gente acaba por trabalhar bastante. De diversas maneiras, né? Mas o Natal é uma data primordial. E o Ano Novo também. Eu não posso divulgar ainda, porque não está 100% fechado. Esse final de ano. Mas, na próxima entrevista, além de eu falar dessa data que vai rolar, ainda vou falar da nossa música nova que está vindo aí também. É muito difícil produzir cultura aqui na região? Na realidade, eu não vejo muita dificuldade nessa produção da cultura. E sim, talvez, das pessoas que buscam alguns artistas. Igual a nossa cidade hoje. Então, a Flotone hoje é uma cidade que tem muita cultura. Nós temos muitos artistas hoje que precisam desse abraço. Precisam desse convite que vocês fizeram pra mim hoje. E eu estou imensamente grato pelo que vocês fizeram. Muito obrigado pelo convite de verdade. E agora um... Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos, vamos. Vamos lá, mais um minutinho. Na realidade, pra ficar na cabeça da galera, vamos de mal intencionada? Vamos de mal intencionada. Esse solinho é o solinho impregnante do momento. Ó, mas ela veio pro pagode toda mal intencionada. Se arrumou todinha, chamou as amigas pra dar uma sarrada. Ela veio pro pagode toda mal intencionada. Se arrumou todinha, chamou as amigas pra dar uma sarrada. Desce, sobe, joga e sarra. Desce, sobe, ó. Flexionando e sarra. Desce, sobe, joga e sarra. Desce, sobe, joga. E flexionando e sarra. E desce, sobe e joga. Deixa comigo, deixa comigo. Ó, Nicomédias. Rapaz, a coisa aqui tá bom demais, viu? Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí. Eu e Nil, Nil e eu. Até o próximo final de semana com muita música, com muita axé, com o Pagodão Baiano. Vamos continuar com o Pagodão Baiano aqui pra terminar, Nil? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um axé. Vamos fazer um axé pra entrar nesse clima. Vamos fazer a sobraeira. Vamos fechar com o Nil cantando um axé aí. Enquanto ele vai cantando um axé aí, deixa eu despedir da turma de casa. Obrigado por sua companhia nessa semana. Papai do céu dando vida e saúde. Estaremos de volta na segunda-feira, onze e cinquenta pontualmente. Logo mais tem Camila Oriol apresentando a MG Record. Seis e cinquenta e cinco, substituindo aí as férias do Saulo Bernardo. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Vamos com o som do Nil lá de Toflatone. Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Quero pra e sol, quero namorar. Quero mais alegria, quero o Rio de Janeiro e as Minas Gerais. Quero, quero. Vem, 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 vem. Só que é brasileiro, vai cantar aí de casa. Vem, vem. Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral. Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval. Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral. E eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval. E eu sou praieiro, sou guerreiro. E eu tô solteiro. Quero mais o quê? Sou praieiro. E por aí vai de carnaval, de carnaval. E por aí vai de carnaval. E por aí vai de carnaval. E por aí vai de carnaval. Obrigado.